Fala galera, tô aqui com Glauber, diretor-presidente, dono da equipe do Califórnia. Glauber, que jogão do Califórnia com a equipe do Ajax, um jogão de bola. A equipe do Ajax teve um jogador a menos aí com oito minutos do primeiro tempo. Vocês abriram o placar, tiveram chance de antecipar o marcador, mas infelizmente não conseguiram suportar ali dentro de campo e sair com a vitória, acabaram saindo com a derrota. Como você analisa a sua equipe, o que precisa melhorar a sua equipe para poder conquistar essa primeira vitória? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente aí o pessoal não tá comparecendo nos jogos, então a gente acaba ficando limitado ali no plantel. Mas assim, o jogo tava na nossa mão e a gente não conseguiu impor o ritmo aí da partida e infelizmente aí vamos sair com mais uma derrota aí. Mas enfim, levantar a cabeça e preparar pro próximo jogo aí. O time de vocês tava até certinho, né Glauber? Tava certinho. Depois da expulsão, vocês saíram ganhando o jogo lá quando tava oito, nove a nove, oito a oito em de campo ali, saíram ganhando o jogo. Depois teve a expulsão, ao invés do time de vocês não amelhorar, acho que o time de vocês recuaram e acabaram cedendo a pressão para o Ajax, né? Exatamente. A gente não soube usar a cabeça aí. Enfim, a gente tinha um jogador a mais aí o jogo todo e a gente deveria girar a bola aí. Enfim, a gente não conseguiu implementar isso em campo. Infelizmente, antes já saí com mais uma derrota. Mas levantar a cabeça e preparar pro próximo jogo. Próximo jogo é igual o foguete agora, só subindo. Se Deus quiser. É isso aí. Valeu. Valeu, Glauber. Tamo junto.